Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos fazer uma leitura diferente das coisas da nossa casa, ok? Nós vamos fazer uma leitura visual com palavras. Então, eu digitei algumas palavras e tenho aqui alguns objetos, mas se eu não tenho como digitar a palavra, aí eu, o que é que eu faço? Escrevo a palavra. Eu estou colocando aqui a palavra copo. Então, o que é que eu devo fazer? Primeiro eu vou recortar as palavras e vou fazer o pareamento da palavra com objetos da casa. Então, eu tenho aqui a palavra pano. Então, se eu tenho a palavra pano, eu vou colocar a palavra em cima do pano. Aqui eu tenho o nome da palavra faca. faca. Então, eu vou colocar o nome do objeto faca. Aqui eu escrevi. Então, se eu não tenho condições de digitar, eu escrevo a palavra. Aqui eu tenho o nome do copo. Então, eu vou colocar o nome próximo do copo. e aqui eu vou digitar. Aqui eu vou pegar algumas palavras digitadas, vou recortar como panela, gafo, 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 xícara. Aí eu vou pegar a palavra xícara e vou colocar junto da xícara. E aí eu vou recortar a palavra bacia. E é o nome bacia. Eu vou colocar onde está o objeto bacia. Então, essa leitura é uma leitura. Então, essa leitura é uma leitura diferente. Eu vou recortar a palavra colher e a palavra prato para que eu possa fazer essa leitura com objetos. Então, é uma leitura diferente. Prato, prato, colher, colher, panela, 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 bacia, bacia. Então, vocês podem perceber que é uma leitura visual concreta. Palavra pano está sobre o pano. Copo sobre a palavra copo. Bacia sobre a palavra bacia. Xícara sobre a palavra xícara. Gafo sobre a palavra gafo. Faca sobre a faca. Prato, prato, a palavra prato no prato. E colher, junto a colher. E panela, palavra panela, próximo da panela, próximo da panela. Então, vocês vão desenhar, certo? A atividade. Essa nós vamos fazer a leitura. Vocês vão fazer essa atividade de leitura em casa. Mas depois vocês vão pegar uma folha de papel ofício e desenhar alguns objetos. Vou mostrar para vocês. Eu desenhei um copo e escrevi a palavra copo. Então, eu vou desenhar dois objetos. O copo e a colher. Colher. Então, veja só o que eu fiz. Então, vocês vão... Uma atividade é essa. Vocês vão pegar, desenhar, pegar uma folha de ofício, desenhar alguns objetos na folha de ofício e colocar o nome desses objetos. Objetos da sua casa, que você utiliza na sua casa. Vocês viram aqui na atividade que eu usei alguns objetos e os nomes dos objetos. Era uma leitura concreta, tá? Fez um pareamento entre a palavra e o objeto. Certo? Então, vocês vão desenhar, pintar e enviar, fazer o registro e mandar para a sua professora do AEE. Gostaram da aulinha de hoje, meus amores? Foi maravilhosa. Maravilhosa. Faça a leitura da sua casa. Se não consegue escrever, mas faça a leitura visual, identificando e separando esses objetos. E fazendo a leitura, ok? Um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Alô, mamãe, papai, cuidador. É com vocês que eu quero falar nesse momento. Gostaram da aulinha de hoje? Foi uma aulinha sobre leitura concreta. Onde o seu filho fez o pareamento entre o objeto e a palavra. A aula de hoje teve como objetivo identificar objetos da vida cotidiana. Eles precisam estar identificando aquilo que é necessário utilizar na sua casa. O objeto que o aluno consegue, que ele utiliza na sua casa. Gostaram da aula? Tchau. Até a próxima aula.